Uma textura ousada e ao mesmo tempo clássica, voltou a ser foco agora no outono e inverno e a gente se conta tudo agora aqui no Vem Que Tempo. Nós já citamos por aqui que aquele sapato com acabamento brilhoso, famoso efeito invernizado, voltaria com tudo pro topo das wishlists. E é isso mesmo, viu? Voltaram e prometem ser a grande aposta dessa estação. Eu separei pra mostrar pra vocês a nova coleção da Visano, que é toda nesse efeito verniz e tem sapatos maravilhosos nos tons, vermelho, azul e preto. Vamos começar pelo primeiro achado, que é o escarpão, nesse azul maravilhoso. Eu não sei se no vídeo dá pra ver direito, mas ele tem um brilho, minha gente, que... Nossa Senhora, maravilhoso. Esse aqui de bico fino eu apostaria com um jeans. Acho que quebra o óbvio e dá um efeito bem bacana. Tá aqui um acolo de sapato que, na minha opinião, toda mulher deveria ter. O vermelho. E esse aqui, na versão verniz, conseguiu ficar ainda mais fatal, né? Esse aqui eu colocaria com um tubinho bem básico, capricharia nos acessórios e, ó, tô pronta pra qualquer sair da noite. E será que tem como deixar aquele pretinho básico mais interessante? Tem sim. Olha essa aqui, na versão verniz. E ele ainda é meia pata, ó, caprichado, pra você ficar a noite inteira, mas ainda se sentir bem confortável. Esse é o tipo de sapato que dá com qualquer look, né? Que vai ser coringa. Mas vamos apostar num mix de texturas e colocar um com um shortinho de couro fake e uma tcham. Esse sapato com um preço super atraente, vocês vão encontrar lá na Spazende, tá? E lavando um deles, vocês ainda vão poder escolher um brindinho, um presentinho, que são esmaltes, nos tons maravilhosos dos sapatos. Ou um porta-batom com espelhinho, que é super útil. Então, só fica aí também a dica de presente pro dia das mães, né? Eu amei! E se você também curtiu, clica aqui em gostei e continua acompanhando nossos vídeos que toda semana a gente traz uma novidade pra mostrar pra vocês. É isso, gente. Até o próximo Vem Que Tem!